Boas pessoal, bem aqui, falou flores e sejam bem vindos à nova atualização, não oficial de Minecraft, estamos muito perto de 1.17 pessoal e esta semana estamos com mais novidades, novos minérios, novas pedras, novos itens interessantes, alguns bugs também interessantes que eu queria mostrar para vocês e eu queria contar convosso pessoal, é um vídeo que dá demasiado trabalho, querem ver mais, deixem-me super gostei, desde já bora. Obrigado pelo vosso apoio pessoal, estamos aqui na Minecraft 1.17, na realidade é Snapshot 21W08A e estamos aqui esta semana pessoal com o nome da Greenstone que foi mudado para Deep Slate, é a nova textura que está agora mais suave, está um pouco diferente, tem todas as coisas totalmente diferentes também, a textura foi mudada, para quem não sabe este é o novo bloco que vai spawnar entre Y igual a 0 e Y igual a 164, é uma textura que vai ter agora a nova Bedrock, sendo que o limite anterior era 0, vocês certamente sabem, temos a Deep Slate, temos também aqui a Polished Deep Slate, que é basicamente a versão Smooth, temos aqui os tijolos de Deep Slate, temos também as Deep Slate Tiles e também temos as Chiseled Deep Slate, é todas as versões que nós temos desta nova pedra pessoal, que vocês vão poder encontrar e depois craftar para decorar a vossa casa, ou o que for, basicamente é um dos novos itens pessoal, mas já existi na semana passada, está um pouco diferente, vejam que a textura em cima é diferente, é mais suave do que a textura aqui de lado, e eu já vou mostrar umas cavernas mais à frente, só para vocês verem bem a diferença, mas lá está, antigamente chamava-se Grimstone, agora chama-se Deep Slate, como vocês podem ver aqui, eu não sei, eu acho que gostava mais de Grimstone, eu gostava de saber a vossa opinião aí nos comentários, quando tivemos minerado no Deep Slate agora, a dropa no novo bloco, e para isso temos aqui uma picareta com eficiência 10, se nós droparmos aqui ela, oh, estamos com eficiência 10, ela vai-nos dar Cobbled Deep Slate, não vai dar a Deep Slate, nós temos, temos Cobbled Deep Slate, se nós apanhámos várias delas, no entanto, como vocês podem ver, assim desta forma, e colocámos ela no entanto do inventário, nós podemos craftar a Polished Deep Slate, que é esta textura, esta versão, algo diferente, e indo buscar rapidamente só uma picareta com silk touchstock, de seda de nível 32.700, vocês podem ver que ao partir, pessoal, ela vai-nos dar a Deep Slate, que é a pedra, portanto, é grande, é a alteração em relação às, nós já temos agora, que é Cobbled, é um género de Cobbled Stone, para assim dizer, e esta sim nós podemos utilizar, nós conseguimos fazer várias ferramentas, inclusive a picareta de pedra, é Deep Slate e Cobbled Deep Slate, a única diferença é na textura superior, vejam que a textura aqui é igual, dos lados, mas em cima, esta vai ser a textura normal, é para parecer mais pedra, diria, quando esta era a Grimstone original, que tem esta textura dos lados, portanto, esta é a grande, a diferença, é uma textura na parte de cima, a coisa também vou encontrar diferente, pessoal, e esta é provavelmente uma das minhas alterações favoritas, pessoal, vou aqui mostrar rápido, é que agora nós temos para ouro, para ferro, para lápis de azul e diamante, também Redstone, temos agora Deep Slate Gold Or, ou seja, este Deep Slate, que eu não sei como é que vai ser traduzido para inglês, talvez, a pedra do fundo, pedra do buraco, eu não faço isso, pedra da cave, da caverna, eu não sei, vai ter estas coisas para se difundir melhor, vejam que fica muito melhor ter esta pedra aqui, quase não dá para ver diferença do que ter, obviamente, a versão normal, e lá está, se elas se ponarem abaixo de nível 0, pessoal, não sei se está aqui escrito, não, foram mudadas novamente, as texturas foram alteradas, vejam que a diamante está diferente, apesar de utilizar a mesma base, a grande diferença é que lá está, quando estivermos abaixo de 0, e começar a surgir esta Deep Slate, esta nova Grimstone, esta pedra que começa em Y igual a 0, até Y igual a menos 64, em vez de termos, e temos com, lá está, com esta pedra normal, temos a textura de Deep Slate, Deep Slate Gold Or, lá está, isto também indica, pessoal, que a Esmeralda não vai se ponar abaixo de Y igual a 0, também ferro e também carvão, portanto, todas as outras vão se ponar abaixo do nível 0, que era o nível anterior, mais baixo do jogo, onde estava a Bad Rock, agora está no nível Y igual a menos 64, é muito interessante, dá para ver aqui elas lado a lado, agora existe a variante Deep Slate Minérios, não existe variante de Carvão e Esmeralda, porque não se ponam abaixo de Deep Slate I igual a 0, exatamente, e é bastante interessante, dá para ver a diferença entre elas, é literalmente a cor. Outra das coisas que mudou, também podem reparar, é o minério de ferro, está literalmente diferente, eu sinceramente estou a gostar cada vez mais, isso parece madeira, eu não faço ideia, parece uma madeira de pedra, eu não sei se vocês me percebem, mas parece quase o minério de Burt's Wood, é uma coisa assim, a madeira de abeto, se não estou enganado, com uma cor diferente, e depois temos aqui também o Cobre, que este está na minha opinião melhor, já que o Cobre oxida, e quando oxida ele fica algo verde, ele está com esta textura mais verdeada também, é uma versão algo diferente, eu não vou estar a mostrar as versões comparadas com as anteriores, porque eu mostrei na semana passada em comparação, mas essas são as novas Redstone, as novas Esmeraldas, que também tem uma textura nova, o diamante é o único que mantém-se, é inalterável, já dada a sua coisa, a sua vertente icónica, toda a gente conhece os diamantes, pela sua textura incrível, e também está alterado o ouro, que na minha opinião está melhor também, acho que eu não gosto muito do ferro, no entanto, vamos ver se eles vão alterar isso, os Garotans com minérios da nova variante, só para vocês verem como é que fica, fica bastante mais interessante para ver desta forma, vejam, eu estou com neste momento Night Vision, tendo pessoal visão noturna, eu estava a ver se encontrava aqui algum diamante para o pessoal ver, eu acho que tinha aqui algum diamante, exatamente, vejam, o diamante está mais escondido, assim, desta forma, já que se eu tivesse aqui um bloco de, deixa eu ver aqui, diamante, se eu conseguir encontrar aqui rápido, nice, sobressai bastante mais, especialmente, quando está de dia, portanto, quando está claro, como assim, novamente, porque nós estamos com visão noturna, assim fica muito mais escondido, fica muito mais, sobressai menos e fica mais, combina mais, digamos assim, até a redstone ali fica muito mais bonita também, digamos assim. Ah, e esquecendo de uma coisa muito importante, pessoal, os novos minérios são bastante mais difíceis de minerar, estes minérios são na realidade, são duas vezes mais duros de minerar, os de Deep Slate, se eu tiver aqui os normais, ok, está um bocado rápido, estes vocês podem ver que mora um bocado mais, uma picareta normal se calhar seria melhor, só para vocês verem a diferença, deixem-me aqui tirar isto aqui outra vez, vamos colocar aqui este, vamos colocar aqui este, e vamos colocar isto assim, não sei se chega a duas vezes, mas parece mais duro de minerar, pelo menos, demora alguns segundos mais. Outra pequena alteração, pessoal, são estas flores de esporos, como é que chama? Oh, meu Deus. Ah, está aqui, flores de esporos, elas agora têm umas partículas que circulam à volta, para além destas partículas que descem, destas partículas à volta, vocês vão poder encontrar engurtos e tudo mais. Neste momento ainda não está implementado, porque não existe as deripções de caves e tudo mais, as novas cavernas com bastante decoração, com as novas berries brilhantes, e com as novas flores de esporos, e todas aquelas partículas de cair, mas a flor de esporos agora liberta mais partículas à volta dela, o que torna o ambiente um bocado mais bonito. Quando nós tivermos a oportunidade de ver, lá está, certamente que eu vou mostrar. Existe um bug super interessante também, que eu queria mostrar muito tanto, existe um bug, ou existiu um bug implementado no jogo, quando colocávamos o oxalote em cima do nanufar, ele começa a andar como uma lula no chão, bem que desce no ar, tantam 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 tantam, a grande diferença é que se nós colocarmos aqui uma lula, ele vai tentar atacar e dar prioridade a caçar a lula, porque eles adoram lulas, e ele desbuga, é bastante interessante, eu diria, não, lula brilhante foge, tu consegues, por favor, foge, como uma lula, eu nunca consegui encontrar estas lulas do servável por falar disso, só destas novas lulas, e oh, são inimigos mortais agora pessoal, Axolotts e as minhas lindas lulas brilhantes, no entanto este banco não acontece com isto, só naquela, é um bocado estranho, já que a água sai rapidamente, ou flui facilmente de um lado para o outro, portanto, essa é uma coisa que não acontece, I guess, o Tuf agora repõe também o Andesit pessoal, em Y igual a 10, vou só aqui passar rapidamente para criativo, é a grande diferença, em vez de termos Andesit, é aquela pedra, acho que é meio esbranquiçada, não tenho certeza, posso estar enganado, And, é esta aqui, é esta aqui, agora temos o Tuf aqui pessoal, que para quem não sabe o Tuf era utilizado nos geodos de Ametista, que são aquelas, aquelas novas, as plataformas, áreas redondas que são colocadas, alguns no mapa, que já vou mostrar daqui a pouco, e em vez de, lá está, nessas plataformas, ou nesses geodos, né, da Ametista, essas bolas da Ametista, que é um dos novos minérios de jogo, terem Tuf, elas têm um novo minério, que eu vou mostrar agora, e supostamente, a adição do novo bloco também, que é o Smooth Basalt, ou Basalto suave, existe o Basalto normal, eu posso mostrar aqui, que é aquele que nós encontrávamos no Nether, agora temos este, é Smooth, que também pode ser encontrado, vai substituir o Tuf nos geodos, pode ser encontrado nos geodos, e estes são os geodos pessoal, os geodos encontramos Ametista, os cristais, e está incrível este Ametista, olha para isto, temos Calcite aqui, e depois, à volta da Calcite, temos o novo Smooth Basalt, em vez de lá estar do Smooth Basalt, antigamente tínhamos Tuf, portanto esta é a grande diferença, é mais um bloco decorativo interessante, e é mais, suponho eu, baseado na vida real, já que, suponho eu, se nós tivermos uma Ametista, nós encontramos Basalto à volta dela, em vez de encontrarmos Tuf, que eu nem sei o que é que é, eu nunca soube o que é que era Tuf, mas é, em vez de Tuf, agora vamos encontrar Basalto, este aqui é basicamente Andesite, simplesmente, e isso é uma das novas coisas também, uma das últimas coisas que eu queria mostrar pessoal, é que agora existe a possibilidade de aparecer rachas, ou buracos da superfície, e esta é uma delas, olha para isto, é um género de ravinas, mas algo diferente, certamente vocês já viram, o problema, é que torna o jogo muito mais hardcore, digamos assim, já que ele pode aparecer do nada, e nós saltarmos para a nossa morte, tem que ter cuidado com isso, vou mostrar aqui mais uma que eu tinha reparado perto de nós, pessoal, deixa aqui voltar rapidamente, ah, cá está, olha, temos aqui outra, olha para isto, muito profissional, próximo, olha para isto, tem várias rachuras espalhadas pelo, próximo, mais um, sempre aqui mais um, olha para isto, mais outro buraco pessoal, e estas ranhuras, ou rachaduras, ou buracos, vão ser encontrados pelo mundo. Acho que a única coisa pessoal, é que torna o jogo mais realístico, já que existem buracos assim pelo mundo, género de cliffs, né, tipo, sítios onde nós podemos saltar e tudo mais, existe outro bug estranho com os geodes de ametista também, que eu queria mostrar rapidamente, ah, se podem andar perto da bedrock, eles podem destruir a bedrock, ou nós temos aqui o caso desta aqui, oh, não estamos com a night vision, está um bocado mais escuro que o normal, pessoal, temos aqui a effect, give, ah, fair ou bonus, night vision, ok, é só fazer aqui para tirar as partículas, ah, temos aqui este, e como este está muito perto, por alguma razão, ele destruiu a ametista, se nós virmos aqui, ah, ou a bedrock, queriam dizer, alguns para aqui, cá está, leva-nos um buraco diretamente para, é um amigo, vá lá, mas existem várias outras assim, eu acho que isto não é para ficar, a não ser que eles queiram deixar isto assim para dar alguma forma, nós conseguimos escapar deste mundo horrível, que é, estou brincar, este minecraft é lindo, pessoal, eu queria continuar a trazer várias coisas para vocês, pessoal, e eu queria continuar a contar convosco, que rebentem o gostei, dá super, imenso trabalho fazer estas, estas atualizações, e eu quero contar convosco, pessoal, portanto, rebentem o gostei, bora tentar chegar aos 5 mil gostei, na primeira hora, eu conto convosco, pessoal, obrigado pela vossa companhia, partilhem com os vossos games, com os vossos gatos, com a vossa família, é super importante para o pessoal ficar atento às novas atualizações oficiais de minecraft, nós vamos estar a fazer também uma nova série, muito em breve aqui no canal, portanto, fiquem atentos este sábado, e vamos estar em live stream, neste momento estamos em live, vão poder ver o link aqui em baixo, portanto, espero-vos até aí, pessoal, obrigado pela vossa companhia, um abraço, e até à próxima! E aí E aí E aí